Oi gente do YouTube, aqui é a revenda aba da Hard Desce, aqui chique, e o lá de fora também. Beleza pessoal, olha, você quer gostar da aba da Hard Desce também, bonita hein? Chique né? Beleza? Aí gente, outra rádio, outra rádio bonita, azulona aqui ó, essa é bonita hein? Aí ó Ó Quanto bonita essa hein? Azul ó Ó Beleza? Aí gente ó A Hard Desce é antiga, Show Red ó Aí ó, que bonito Show Red chama Beleza? Aí gente ó, outra rádio branca aqui, Fat Boy ó, ó, que chique é essa Ó Ó Ó Ó Ó Gente ó, que moto bonita é essa ó, straight line ó Ó Ó Ó Ó Que bonito hein? Ó Ó Tá Ó Ó Ó Ó Ó Obrigado.